Mais ou menos quantos anos, Seu Dorvalino, você já trabalha com suínos? Mais dois, eu estou há 50 anos. E 50 anos? Desde que era pequenininho, eu sempre tive suínos. E aí você então está há 14 anos com o equipamento da ZAMP fazendo farelo? Sim. E desativa mesmo a toxina da soja? Sim, desativa, porque a temperatura é tão alta que não tem tão pequena toxina que não exista. Aqui vocês usam farelo em todas as fases do suínos? Então eu estou comendo farelo da ZAMP. Já começa os leitãozinhos aí no farelo de soja. Importante aí, trabalhando 24 horas, desativa todas as toxinas que tem na soja. Pode utilizar em todas as fases do suínos, né pessoal? Antes de ter a máquina, para vocês terem o farelo de soja aqui na propriedade, qual a dificuldade que vocês tinham em trazer esse farelo de soja aqui antes? Bom, mudado no arquiteto, comprar, ele tem que sair para a estrada para comprar. E agora eu não preciso mais, porque já tenho soja aqui. Daí a gente faz o farelo, olha assim, olha aqui, já no círculo está saindo, né? É, está para a estrada procurando. Então vai por qualidade, né? E por sonho da gente que é armazenar eles, já sabe que soja que eles colocam em cima. A gente agradece demais aqui, o senador Valino, a dona Carmen, de nos receber, mostrar toda aqui a propriedade deles e trazer esse depoimento para os outros que têm dúvida, né? Sobre se pode ou não utilizar e aí tá, né? Pode utilizar com tranquilidade e vai ter alto rendimento.